Hey, Zahra Bey, seja o BIS Big Bang New Man A transformar o soro em ouro A massa tá no forno Diga pra minha velha que eu lhe adoro Pro meu papa, eu não choro Eu sou o homem que vai transformar o soro em ouro Quero a taça, só pra mim A taça, já maui, tudo passa Tenho fim, fiz mudança, não perdi Quero a taça, só pra mim A taça, já maui, tudo passa Tenho fim, fiz mudança, não perdi Mama, não chore, sei que o dia vai chegar a minha hora Vou meter um rola de ouro no pulso Sei que é do pouco que vem o meu esforço Tamo a boli pra ter grana São tantos fecos que me querem na lama Não tô sozinho, tô sempre com gana Com essa minha life, vou dar um porche na mama Sei que esses puto no top não tão Eu foda-te a bini, gatinho, razão Porque o limite é trocar posição Então, mormão, caso o dinheiro não há divisão Não vejo rapaz tomar divisão Fogo no BIS e tô mais que vou Minha wave, juro assim tá bem Com isso eu vou mais além Preciso de comprar um Benz Preciso de comprar um Benz Uma boutique pra mama man Quero a taça, só pra mim A taça, é uma win Tudo passa, tem um fim Fiz mudança, não perdi Quero a taça, só pra mim A taça, é uma win Tudo passa, tem um fim Fiz mudanças, não perdi Beba-me, sorry Hoje esse dia já não passa no story Trabalhou duro, não pede favores Tenho iragos e não vêm sem valores E o mundo não entende Atiram com o pé dentro da rede Hoje eu não falo com gente Tem ouvido nas vossas paredes Escondem esse kit Gente é da elite Tem que ter money pra sentar na beat Vai vir mais boa se puxa da zigue Pésimo dia pra brincar mais triste Vida nos barra, mas a gente em si Então, mô, niga, prepara um chance O escoço do niga está cheio de chance Tá tudo escuro, não vejo ninguém Toco o meu peito, tenho olhos também Eu quero essa taça pra mim Sei que essa mídia tá aqui O reira da elite tá ao fim Mas eu não posso fugir Eu já não posso fugir A transformar o soro em ouro A massa tá no forno Diga pra minha velha que eu lhe adoro Pro meu papa, eu não choro Eu sou o homem que vai transformar o soro em ouro Quero a taça, só pra mim A taça, já morri Tudo passa, tem um fim Fiz mudança, não perdi Quero a taça, só pra mim A taça, já morri Tudo passa, tem um fim Fiz mudança, não perdi Não, 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 não Big Bangers Tchau Tchau